Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. A notícia mais impactante deste sábado, conforme nós já havíamos anunciado dias antes, quando produzimos o vídeo sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é um áudio. Um áudio que a imprensa sensacionalista militante do Brasil divulga no sentido de detratar o presidente Jair Bolsonaro, de tentar envolvê-lo a qualquer custo nesta trama sórdida que se fez em torno das questões do Ministério da Educação. É como se o Ministério da Educação, de repente, fosse um antro de corrupção, porque o presidente repete diuturnamente que no seu governo não tem corrupção. Bom, o ministro na época, o ex-ministro na época, ele foi demitido porque, exatamente, houve denúncias de que dois pastores lobistas estariam utilizando recursos do Ministério da Educação para aferir benefícios pessoais, recebendo propina, conseguindo liberações para receber propina de prefeitos municipais. Houve denúncias de prefeitos, denúncias na Câmara e no Senado. O presidente fez por bem demitir o Milton Ribeiro. Só que o Milton Ribeiro, em face dessas acusações, ele já tinha tomado providências antes, já tinha feito algumas, adotado algumas medidas antes de ser tornado público esse fato lamentável, que envolve o ex-ministro, que envolve o governo, e tenta envolver o governo. Bom, o áudio é o seguinte, ele conversa com a filha dele, eu vou mostrar para vocês aqui, depois a gente faz uma análise. Eu peço que você ouça com muita atenção, porque eu peguei aqui no site do Antagonista. O Antagonista é hoje um dos sites de oposição ao governo. Ouça. Hoje o presidente me ligou, ele está com um pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado o versículo para ele, né? Ele quer que você pare de uma mensagem? Não, não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se o rei indivíduo... Isso aqui, o ministro está conversando com a filha dele, tá? A matéria diz o seguinte. O Antagonista obteve cópia do áudio da conversa entre o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e sua filha, Juliana. O diálogo é do dia 9 de junho. Como revelamos há pouco, o ministro disse ter recebido uma ligação de Jair Bolsonaro, em que o presidente da República teria um pressentimento sobre a operação policial, realizada na quarta-feira última. A suspeita do Ministério Público Federal é que o chefe do Poder Executivo interferiu na operação acesso pago e vazou informações a Milton Ribeiro. Veja bem, o que foi que o ex-ministro disse aqui no áudio dele? Veja bem, o ministro diz o seguinte. O presidente acha que vão fazer uma busca e apreensão. Ele não está dizendo que o presidente ligou para mim, dizendo que haveria uma busca e apreensão e que eu deveria me salvaguardar. Eu deveria me prevenir retirando provas do meu apartamento ou dos imóveis sob minha propriedade, ou propriedade dos meus familiares. Ele não colocou isso. Ele colocou que o presidente acha que poderá haver uma busca e apreensão. Mas é evidente que o presidente acha. É evidente que qualquer pessoa acharia, eu mesmo acharia, se fosse o meu governo e se estivesse sendo o presidente mais perseguido da história do Brasil, como é o presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui não tem lado político. Nós estamos falando o que está acontecendo, de fato, na história atual do nosso país. O presidente que se defenda, ele tem toda a capacidade de se defender, tem os recursos, ele tem os meios, ele tem os profissionais a serviço da sua defesa e tem o próprio governo, que ele reputa como sendo um governo sem corrupção. Não se trata de defender, se trata de separar o joio do trigo. Onde é nesse áudio que o ex-ministro diz que o Bolsonaro ligou para ele, dizendo que faça limpeza das provas porque vai haver uma busca e apreensão. E acha que vai haver, quer dizer, o cara pressentiu por conta das acusações, por conta das perseguições, por conta do que já vem sendo feito. Toda hora o senhor Randolfo Rodrigues diz lá no Senado, vamos fazer uma CPI do MEC. É claro que diante disso ele achou que haveria essa busca e apreensão. Mas tem outro fato aí. Onde é que está a voz do presidente Jair Bolsonaro nessa gravação ou nessas gravações? Tem alguma voz do presidente dizendo, Milton, retire as coisas do seu apartamento que vai haver uma busca e apreensão. Milton, se acautele porque a Polícia Federal vai lhe prender. Eu estou sabendo e estou lhe passando aqui a informação em primeira mão. É muito diferente, pessoal. Eles fizeram lá as escutas, fizeram tudo. Isso já aconteceu aqui recentemente. Aconteceu no governo Michel Temer. Inclusive o Temer estava surfando naquele negócio de reconquistar a popularidade, quando de repente o Joesley Batista fez uma gravação, entrou pela garagem presidencial, foi até uma área restrita da presidência da República, dialogar com o Michel Temer e gravou a conversa com o Michel Temer. Durante a Operação Lava Jato, no ano de 2016, 2015, 2016, várias interceptações telefônicas captaram impropriedades, escanastrices do maior falacioso que nós temos na história política do Brasil, que é o ex-presidiário ou presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Ali sim você tem a voz do Lula. Ali sim você tem a voz do Temer. Cadê a voz do Bolsonaro, dizendo, vamos fazer a corrupção, vamos... Eles passaram o tempo inteiro alimentando essa ideia. Bom, mas é como eu disse, eu estou aqui só para analisar e para verificar que não tem a voz do presidente Jair Bolsonaro nessas gravações. Vamos adiante. Tem um outro material que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz respeito a essa questão da gastança exagerada com os artistas brasileiros. Os artistas que não podem se gastar é o Wesley Safadão, é o Gustavo Lima, são os artistas sertanejos porque são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Mas já o PT na Bahia, olha só essa notícia. O governo da Bahia, do PT, vai gastar 20 milhões de reais para shows de artistas nos festejos de São João. Quase todos artistas de Axé. Ali, Daniela Mercury, que nada tem a ver com música sertaneja. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente proibido uso de dinheiro público em shows de artistas sertanejos como Gustavo Lima, Wesley Safadão, mas não se manifesta absolutamente nada sobre a gastança petista. Quer dizer, na Bahia pode? E aqui no Piauí, será que pode? Porque aqui no Piauí o governo do Estado, através de emendas fajutas de parlamentares, comprados pelo governo do PT aqui, tem destinado dinheiro para shows musicais em municípios, shows milionários para cidades, cuja arrecadação mensal muitas vezes é o valor do próprio cachê que se paga ao artista. O Superior Tribunal de Justiça também não diz nada. Será que é porque é o governo do PT? Que tipo de situação dá ao PT todo esse conforto, toda essa garantia de gastar indevida, ilegalmente, o dinheiro do povo brasileiro? No caso do povo piauiense, do povo baiano, sem que haja qualquer reprimenda, repreensão por parte dos tribunais superiores do nosso país, especificamente por parte do STJ. Que poder tão grande é esse que tem, esse partido, esse PT? Eu não consigo entender, mas gostaria. Quem sabe um dia a gente entenda, né? Porque por enquanto eu não entendo absolutamente nada disso. Mas eu queria fechar o nosso vídeo de hoje conclamando você a compartilhar o nosso vídeo, a deixar o seu like, o seu gostei, exatamente para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Eu sou muito grato pelas visualizações, muito grato pelo aumento do número de inscrições e digo para você que vamos continuar aqui, trazendo informações e comentários sobre aquilo que nós consideramos que deva ser questionado nesse país. Questionar. Não estou aqui estabelecendo verdades ou dizendo que esse é santo e aquele é o capeta, não. Absolutamente. Estou questionando, que é um direito de todos nós brasileiros. Tony Rodrigues, Além da Notícia.